Salve galera! Vem aqui pra dar uma super dica pra você Que tá à procura do seu FIFA 18 Ou até mesmo do seu PS4 O seu Xbox One LG Gamers é a solução Jogos de PS4, Xbox One E tem do Switch, do PS WI Você encontra aqui na LG Gamers www.cwp.com.br É isso mesmo galera E agora vemos um Novidades galera Você que é inscrito Aqui no canal Laramigas Tem um super desconto Na loja LG Gamers galera É isso mesmo Desconto sendo inscrito No canal, é só você entrar e comprar Aqui, digita o código Profissional que se chama Laramigas, claro né Canal Laramigas E usar um pão Além dos descontos da loja Você ganha mais 5% de desconto Na boca de qualquer item Na loja atual da LG Gamers galera Não perca essa oportunidade Vai agora mesmo Em www.lggamercwp.com.br Valeu! Já é noite, eu tô chegando no encontro E a imandade já me reconheceu Eu vou tratando de encher o meu tanque Mudar minha moto, a gasolina encheu E noite afora o rock e roll vai rolando E coitado de quem não viveu Ronco de motor Acelerando na estrada Vento no meu rosto Eu vou tocando forte a minha jornada Ela com um tanque cheio de veneno E eu doido pra tomar minha loira gelada Música Música Música